O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo e o estado do Mato Grosso é o maior produtor do Brasil. Por aqui são cultivados cerca de 30 milhões de toneladas do grão por ano. Por isso nós viemos até Nova Mutum, no norte matogrossense, para acompanhar o dia de campo da Fundação Mato Grosso. Aqui produtores vão poder tirar dúvidas direto com os pesquisadores sobre vários aspectos da cultura da soja, desde o manejo até o controle de doenças. E você acompanha todos esses assuntos aqui com a gente a partir de agora. Foram oito vitrines técnicas espalhadas em 55 hectares da Fazenda Três Irmãos. Com temas variados, estudantes e produtores rurais puderam se deslocar pelas estações e acompanhar de perto cada tema. Em áreas de fertilidade construída, as respostas a curto prazo, em aumento de produtividade, muitas vezes não estão mais ligadas a produtos, a fertilizantes, e sim a uma cultivar bem posicionada. Então o incremento de produtividade em um curto espaço de tempo, para o produtor, está intimamente ligado com a genética, com um bom posicionamento, com o material inserido em uma área que ele vai ser responsivo em produtividade. Então o melhoramento está intimamente ligado hoje com a produtividade. Os mapas de produtividade, índices de vegetação, como o NDVI, e a própria condutividade elétrica. A partir do momento que começam a se acumular estes mapas, como trabalhar com cada um deles, ou a junção de todos deles? E aí chegar no momento para trabalhar com as zonas de manejo, que seria um passo além de trabalhar com estes mapas de forma isolada. Vendo primeiro que nematóide ele tem, esse é o principal ponto, e sabendo que nematóide ele tem, quais são as ferramentas mais adequadas. E não só por uma safra. Uma safra ele reduz população, a soja produz muito bem, o nematóide continua aumentando a população no solo, e ele tem que continuar agregando ferramentas. Então o produtor tem que se atentar, utilizar aquela quantidade de adubo necessária, não abaixo da recomendada, que você pode estar perdendo produtividade, e também não muito acima da recomendada, porque não vai fechar a conta, pensando em relação a custo-benefício. Então o que ele tem que observar? Sempre usar a dose recomendada e focando em todos os nutrientes. E se a gente imaginar o complexo de doenças, principalmente os fungos necrotróficos, e aí hoje a social mancha-alvo como a principal doença, talvez, desse grupo de patógenos que infectam a cultura, que está presente em restos culturais, na resteva dessas culturas, nos traz, esse projeto, muitas informações do ponto de vista de como manejar esses patógenos, e qual a influência dessas culturas de cobertura na dinâmica, na infecção e na severidade dessa doença ao longo das safras. Temos intensificado nossos trabalhos com o que já existe no mercado, temos percebido a importância da variabilidade de ingredientes ativos dentro de um mesmo programa, e sem dúvidas a importância do multissítio associado a aplicações alternadas a fungicidas de ação do sítio específico. Convencer o produtor que é importante ele usar um produto específico para controle de ninfas, que é a forma jovem onde a gente vai ter o corte desse ciclo biológico do inseto, nas primeiras infestações. Mas se ele tiver uma população baixa, dessa que ele consegue ver, com certeza a gente vai ter uma população presente desses instares menos, mais iniciais, mas a gente ainda vai conseguir ter um controle bom. Agora, se eu tiver 40 ninfas visíveis, eu já tenho uma população formada ali, já com uma colonização, e talvez já esteja até perdendo a folha do bacheiro. Além das vitrines, também aconteceram painéis técnicos com temas como benefícios das pesquisas agronômicas para o produtor, uma análise econômica de dados coletados por 10 anos, em parceria com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, além de inovação no campo e produtos biológicos. A Fundação Mato Grosso exerce importante papel no suporte com pesquisas ao agricultor. É fazer com que ele produza com lucratividade, respeitando o meio ambiente, usando as melhores técnicas, independente delas serem modernas ou não modernas, enfim, fazer com que ele use todo o portfólio existente hoje no mercado para que ele tenha o melhor sucesso na lavoura, enfim, e o Estado cresça e o Brasil cresça. Porque hoje, por exemplo, nós falamos muito em agricultura digital, em variabilidade espacial, legal, mas eu tenho que traduzir isso no campo. Como eu aplico isso? Então, sempre é aplicado. Nós temos que dar vida aos resultados. Não é só falar o que fazer, eu tenho que saber o que fazer. E quem participa pode aplicar esse conhecimento, seja na lavoura ou na formação acadêmica. Você tem que aprender a se otimizar, a se qualificar e buscar melhorias para você. Então, o que a gente busca nesse evento é a questão de produtividade, é você manejar da melhor forma possível a cultura da soja, do milho e proporcionar a integração lavoura-pecuária hoje. Mais uma vez, a gente veio para assanar mais alguma dúvida que ficou para aperfeiçoar o nosso conhecimento, o intercâmbio entre sala de aula e o campo. Obrigado. 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 Obrigado.